Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução de um problema sobre porcentagem. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um comerciante ofereceu um desconto em sua loja de 20% nas compras para o pagamento à vista. Mariana gostou de uma calça que custa 135 reais. Quanto Mariana pagará à vista pela calça? Bom, existem várias maneiras de abordar este problema. Uma delas é a seguinte. A gente pode começar calculando 20% de 135, que é para saber o valor do desconto para o caso do pagamento à vista. Existem também várias maneiras para poder calcular 20% de um valor. Uma delas é a seguinte. A gente pode multiplicar 20 vezes 135, pegar o resultado e dividir por 100. Nesse momento aqui a gente já poderia fazer algumas simplificações. Mas se você decidir multiplicar primeiro mesmo 20 vezes 135, bom, fazendo a multiplicação de 20 vezes 135, você vai encontrar 2.700. Mas a gente ainda tem que dividir por 100. Para dividir por 100, você pode imaginar que a vírgula está aqui no final do número e então você vai movimentá-la duas casas para a esquerda. Uma, duas. Então o resultado final é 27,00, que é o mesmo que 27 mesmo. Aqui está. Então como 20% de 135 é igual a 27, a gente pode concluir que o desconto no pagamento à vista é de 27 reais. Como o valor total sem desconto é de 135,00, e o desconto pagando à vista é de 27,00, basta fazer 135 menos 27 para saber o preço da calça à vista. Fazendo a continha de menos, você observa que o resultado é 108. 135 menos 27 é igual a 108. Então quanto Mariana pagará à vista pela calça? Ela pagará 108,00. Essa é uma maneira de resolver o problema. Existem várias maneiras para resolver esse mesmo problema. Outra forma que a gente pode utilizar para resolver esse mesmo problema é raciocinar da seguinte maneira. O desconto é de 20%. Isso corresponde à fração 20 centésimos. Essa fração pode ser simplificada. Por exemplo, tanto o numerador quanto o denominador podem ser divididos por 10. 20 dividido por 10 é igual a 2, até porque 2 vezes 10 dá 20. 100 dividido por 10 dá 10, até porque 10 vezes 10 é 100. Então 20% é o mesmo que 20 sobre 100, que é o mesmo que 2 sobre 10. Essa fração aqui ainda dá para ser simplificada. Tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1 e 10 dividido por 2 é igual a 5. Então 20% é o mesmo que 20 sobre 100, que é o mesmo que 2 décimos, que é o mesmo que 1 quinto. Então se pagando à vista ela tem um desconto de 20%, ela tem na prática um desconto de 1 quinto do valor. Então para seguir em frente, bastaria que você calculasse 1 quinto de 135. Para tanto, basta dividir 135 por 5 e mais uma vez você encontraria 27. Professor, quer dizer que calcular 20% de um valor é o mesmo que calcular 1 quinto desse valor? Exatamente. E 1 quinto de 135 é igual a 27. É claro que o valor do desconto tinha que ser o mesmo, né? Aqui também o desconto seria de 27 reais. E também para concluir, você teria que fazer 135 menos 27 e você encontraria 108. Isto é, o valor da calça à vista seria de 108 reais. Então é isso aí. Qual dessas soluções você achou mais fácil? A primeira ou a segunda? Se você ainda acha mais fácil resolver de uma outra maneira diferente dessas duas, deixe um comentário explicando como você gosta de resolver esse tipo de problema. Eu vou gostar de ver. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você quiser continuar praticando, tente resolver este problema. Em uma competição esportiva, uma equipe ganhou 80 medalhas, sendo 25% de ouro, 35% de prata e o restante de bronze. Qual o número de medalhas de bronze que essa equipe ganhou? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus